Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera. Tudo certo? TJ na área. Hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer um vídeo, mano, de um assunto que tá sendo muito falado por aí, beleza? Que é a área 51. O que que tem lá dentro, mano? Será que tem ET? Não sei. Será que tem lobisomem? Não sei. Será que tem chupacabra, chupando manga? Estou lhe respondendo, não sei. A gente não sabe o que que tem dentro da área 51, mas a área 51 do GTA, a gente vai descobrir o que que tem lá dentro hoje, beleza? Então, galera, antes de tudo, mano, já deixa aquele like pesado, aquele joinha mesmo, aquele joinha bruto aí pra gente. E se inscreva aqui no canal pra gente bater 2 milhões, mano. Falta pouco, mano. Falta pouco, mano. Falta pouco, velho. Falta pouco, velho. O negócio é o seguinte, eu e Ted's Nations estamos aqui preparados. A gente comprou muitas coisas, entendeu? A gente trabalhou a nossa vida. Eu tenho aqui, ó, esse personagem tem 25 anos. O seu personagem tem quanto? Tem cara de mais velho, né, mano? 43. O personagem tem 43. A gente trabalhou a nossa vida inteira pra pegar coisas que possam ser útil pra gente invadir aquela área tão protegida dos Estados Unidos. Los Angeles. Beleza? Então eu tô aqui com uma MK2, entendeu? Uma carabina MK2. Essa arma é muito potente, mano. Essa arma, ela regaça mesmo. Se ficar na frente, arranca a perna, arranca a braça, arranca a olho, arranca tudo, mano. Essa arma regaça. Ted Snow tá aqui, mano, ó. Com um radinho. Tá vendo? Tá vendo esse radinho do Ted Snow? Ele capita qualquer sinal. E a gente tá perto da área 51, beleza? A área 51 é logo depois desse morro. E é o seguinte, mano. Esse radinho, a gente começou a captar os sinais, entendeu? Dos caras lá dentro. E ele começou a transmitir segredos. Começou a falar segredos em códigos pra outras bases, entendeu? E a gente tava escutando tudo por causa do aparelhinho do Ted Snow aqui, entendeu? Então a gente sabe mais ou menos que tem alguma coisa pra esconder lá dentro lá. Porque se não fosse pra esconder, eles não falavam em código, beleza? Mas a gente decifrou tudo, não foi não, mano? Foi, foi. Mas é inteligente. Exatamente, exatamente, meu parceiro. A gente é inteligente e decifrou tudo. O negócio é o seguinte. Olha o carro que a gente montou pra poder fazer essa estratégia, mano. O carro, tipo, um carro blindado, entendeu? É mesmo, é? É meio aberto, né? Mas não tem problema. Um carro blindado, poca tudo que tiver pela frente, entendeu? A gente colocou aqui umas caixinhas de munição caso precise. Tem munição aqui na frente. Aqui dentro aqui, mano, ó, tem duas torretas aqui em cima aqui, como você pode ver, mano. E a gente tá aqui, mano, se hospedando aqui perto pra poder pegar o sinal de lá, beleza? Então por isso que demorou tanto, mano. E outra, olha só, outra coisa que a gente comprou. Então a gente pegou essa aqui. Pega a sua aí também, pega a sua aí também. Só pra mostrar aqui pro povo aqui. A gente pegou isso aqui, mano. Isso aqui é um míssil teleguiado, entendeu? Agora eu entendi! Então você vê um carro lá embaixo, mano. Vamos supor aqui, ó. Ele pega qualquer tipo de metal. Olha ali, ó. Grudou. Grudou a mira ali, ó. Ó, ó, ó. Já era, parceiro. Já era. Se vir algum carro, algum tanque de guerra, qualquer coisa. Porque dentro da área 51 tem isso. Eu tenho certeza que tem isso. Então se vir é, mano. A gente vai fazer isso. A gente vai arregaçar mesmo. A gente tá preparado. A gente trabalhou a nossa vida inteira pra poder entrar lá. Então o plano tá perfeito, não tá não, mano? Tá perfeito. Vambora lá que eu vou pegar o carro aqui. A gente vai entrar lá pra fazer o quê? Uma baguncinha. Ted Snow quer ir na torreta, mano. Quer chamar atenção, né, Ted Snow? Você quer chamar atenção, não quer não? É claro. Tão fazendo um evento aí, boladão aí, pra poder invadir lá. Mas a gente não precisa disso não, né não, Ted Snow? A gente vai invadir só nós dois mesmo de peito aberto, não vai não? É verdade. E eu nem mostrei pra vocês o nosso colete pesado, mano. Tem placas de aço aqui dentro, né não? Nossos órgãos, mano. Pelo menos nossos órgãos vai estar protegido, beleza? Se acertar um tiro na cabeça, a gente tá morto. Mas, pelo menos nossos órgãos aqui estão protegidos e a gente tá de boa. É mentira! Preparadíssimo? Tô preparado, meu radinho tá pitando aqui. Tá pitando? Você acha que você fica até atrás pra chamar muita atenção? Vai chamar, mas não tem problema não. A gente foi preparado pra isso, não foi não, mano? Não pode entrar aqui não! Aponta pra ele, aponta pra ele. Sobe aqui nessa daqui da frente. Sobe nessa torreta aqui da frente. Sobe nessa torreta aqui da frente. Matou o cara, mano. Misericórdia. Você é doido, né, mano? Caraca, mano. Esse bicho, ó. Não sei se vai ser bom trabalhar com você não, hein? O treinamento não foi esse, mano. Não era pra gente matar o cara não, mano. Era pra fazer o quê? Oxi, mano. Era pra gente conversar com o cara, mano. Caraca, velho. Sequestrar, sei lá. Desmaiar, jogar o corpo fora. Mas beleza, beleza. A gente tá dentro da área de 51. Essa é que é importante, mano. Aqui, ó. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Aqui, ó. Aqui tá ótimo, mano. Aqui tá ótimo. Aqui o tanque! Olha o tanque! Olha o tanque aqui, mano! Atira no tanque, atira no tanque, mano. Atira no tanque. Tem que ser três tiros de bazuca. Três tiros de bazuca. Atira no tanque, atira no tanque. Outro, outro. Sai da frente, sai da frente, sai da frente, mano. Sai da frente. Vamos ver hoje o que tem aqui dentro, mano. Aqui, outro tanque, outro tanque, mano. Caraca, velho. O que que é isso? Ai, meu Deus do céu. Foi pra vala, foi pra vala. Aqui, aqui, aqui. Sai, 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 sai. Sai de perto, mano. Sai de perto, sai de perto, sai de perto, sai de perto. Boa, boa. Eita, mano, explodiram o nosso carro que a gente demorou tanto tempo pra construir, mano. Não tem problema, não tem problema, não tem problema, não tem problema, mano. Vambora, 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 tênis nexo. Olha o carro aqui, mano. O carro aqui, ó. Deixa eu pegar minha metralhadura que vai ser melhor, mano. Vambora, 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 vambora. Acho que tem gente por aqui, mano. Aqui, ó. Aqui, 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 aqui. Eita, o tanque, o tanque, o tanque. Pega a bazuca, mano. Pega a bazuca, pega a bazuca. Eu tô com canhão elétrico. Pega, 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 pega. Ah, boa, 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 galera. Boa, boa, boa. Vamos aqui, vamos atrás dos caras, vamos atrás dos caras. Ali, 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 ali. Do outro lado ali, ó. Do outro lado ali, mano. Você viu ali? Eu vi, eu vi, eu vi. Então vem, então vem, então vem. Cadê, 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 mano? Cadê? Ah, vala, né? Tem um carro aqui, tem um carro aqui, tem um carro aqui, mano. Nossa, eles tão aqui, mano. Eles tão aqui, mano. Boa, 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 boa. O outro lá indo embora, lá, ó. lá, ó. Boa, 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 boa. Cadê você, mano? Cadê você, cadê você, mano? Cadê você, mano? Cadê o tanque? Cadê o tanque? Cadê o tanque? Aqui, ó. Boa, 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 já foi. Já foi. Tem mais, tem mais, tem mais. Ali, ali embaixo, ali, ali embaixo ali, ó. Cuidado aí, mano, o cara aí, ó. Vai pra vala, doidão. É ruim, hein? Cê acha o quê? A gente trabalhou a nossa vida inteira, rapá, pra poder vir na área 51, cê acha que agora a gente vai desistir? Jamais, a gente vai descobrir o que que tem aí dentro, tanto que vocês escondem, beleza? Vai pra vala, vai pra vala, vai pra vala. E a gente usa várias armas, mano. Aqui a gente é ultra mega porra, é bláster, mano. Cadê? Vambora, 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 vambora. Vai pra vala, doidão. Não aponta essa arma pra mim, não. A base secreta é pelo nosso mapeamento, pela planta, pela planta que a gente, que a gente estudou há anos. A base é pra lá. Vem, 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 vem. Vamos entrar, vamos entrar. Olha lá, outro tanque. Vamos entrar, vamos entrar. É aqui, né? A planta, né? É. Ah, então vem, 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 vem. Aí, abriu, abriu, abriu. Vem, 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 vem. Caraca, entramos, 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 entramos aqui, ô Ted Snatch, entramos aqui, mano. Entramos aqui, velho. Vamos dar uma olhadinha aqui pra baixo aqui, velho. Olha isso aqui, velho. Olha lá, olha lá. Caraca, velho, olha isso aqui. Tem chuveirinho, ó, chuveirinho, chuveirinho pra você entrar aqui, tomar banho, ó. Tomar banho antes de entrar. Isso aí que você disse é tudo burrice. Ah, abriu, abriu, abriu. Fica ciente, mano. Fica ciente que isso aqui é a área... Nossa, é uma bomba nuclear ali, mano. Olha isso aqui. A outra tá sendo construída ali, olha aqui, ó. Não. Não, bicho. Tem ET, mano. Ah, tem um cara ali, tem um cara ali. Cheguei, cheguei, cheguei. Vão render esse cara logo, mano. Doidão, levanta a mão aí, doidão. Levanta a mão aí. Tá sendo tudo gravado. Agora eu sei o que vocês estão fazendo aqui, mano. Que que é isso, velho? É um ET, mano. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, ó. Deus do céu. Não me marca, não. Não falo isso pra ninguém, não, pô. Cê tá... Cê tá estudando os ETs, mano? Sim, pô. Caraca, olha isso aqui, mano. Tanto de ET, velho. Por isso que eles escondem tanto, mano. E aí, doidão? Ah, vai te tomar no cu, rapá. Vamos levar um pra casa, doidão. Cê fala a minha língua, doidão? Cê fala a minha língua, doidão? Não. Quero que não, ET, né? Olha aqui, aqui. Isso aqui, tudo sentadinho aqui, tudo quietinho, mano. Aqui. DJ, vamos levar um pra casa. Você vai morrer. O que leva pra casa, doidão? Os bichos são ET, mano. Cê acha que eu vou levar ET pra casa? Mano, que que você descobriu sobre os ETs aí? Fala a verdade, fala a verdade, mano. A gente demorou mais de dez anos pra poder entrar aqui, mano, e agora a gente quer saber tudo. Se não, a gente vai te matar. Tô falando sério, hein? E o sangue deles é igual ao nosso, vermelho. Só que não é igual. Cê descobriu que o sangue deles é vermelho? É. Essa foi sua única descoberta? Sim. Ah, não. Esse cara tá me tirando. Tá me tirando, tá não, Ted Snow? Tá tirando. Não posso passar mais informações. Vamos matar ele. Você pode sim, senão eu te mato, mano. Olha o bicho, mano. Olha o bicho, olha o bicho, olha o bicho. Vamos ver se o sangue dele é vermelho. Ai, ai, ai. O sangue dele é vermelho mesmo, mano. Olha aqui. Nossa. Beleza, vamos dar mais um rolê aqui, vamos dar mais um rolê aqui. A gente tá precisando de voluntário pra provar o sangue deles, pra ver o que acontece. É, prova aí, engole o sangue dele aí, seu miserável. Eita, o doidão tá vindo lá, ó. Caraca, velho. Olha esse aqui, olha esse aqui, olha esse aqui, mano. Olha esse aqui, olha o tamanho desse disco voador, meu parceiro. Olha o tamanho do UFO, mano. Caraca, que loucura, mano. Isso aqui é um disco voador, mano. Isso aqui é uma nave espacial de alienígenas, doido. Vamos colocar aqui a primeira pessoa. Nossa senhora, velho. Olha isso, meu irmão. Mas o que é isso, velho? Isso aqui é a nave mãe, mano. Sai daí! Sai daí, nada. Cala a boca, doido. Pô, doidão, mexe o pé, doidão. Vai, corre, 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 miserável. Corre, miserável. Corre. Vamos embora, vamos embora. Cuidado de acertar inimigo, velho. Que matar ele, tá doida, pô? Deixa o cara. O cara é só um estudante, mano. Eita, olha lá. Meteu o pé. Acho que esse bicho é zumbi também, mano. Galera, é o seguinte, mano. A gente descobriu tudo que tinha dentro da Área 51. Era isso que eles estavam escondendo, beleza? Alienígenas, beleza? ET, mano. Um disco voador aqui, ó. Eles estavam estudando os alienígenas. Então, galera, se você tinha dúvida, agora você sabe, mano. Área 51 esconde alienígena, beleza? Então é isso aí. Deixa aquele like pesado. Se inscreva aqui no canal se não for inscrito, mano. E compartilhe pra alguém pra fortalecer e a gente chegar nos 2 milhões. ele falta pouco. Então, se inscreva aí e compartilhe. É nóis, tamo junto e até a próxima.